Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o cantor Moisés Moza, vivo aqui em Lisboa e eu estou passando aqui para dar um abraço de duas pessoas muito bacanas. É o nosso amigo Erick Costa e o Dinho, é uma dupla lá de Cubatão e eles são da Rádio Cacique. Quero desejar para eles todo sucesso, eu quero dizer para vocês, o Dinho e meu amigo Erick Costa, que Deus abençoe vocês bastante e eu também estou muito feliz de saber que vocês também são amigos da nossa querida Rainha Caltri do Beto Carreiro, Virginia Aluli do Beto Carreiro, a nossa rainha aí e também a minha madrinha, que é a minha madrinha aí no Brasil. Então gente, um sucesso, que Deus abençoe vocês, ano que vem quem sabe a gente vai se encontrar aí. Um beijo no coração, fui! 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 A CIDADE NO BRASIL